Gente, tá chegando aí o maior evento de forró do Nordeste, do Brasil, não, não, do mundo. O maior forró do mundo. Um festival que reunirá um imenso número de pessoas para celebrar a cultura nordestina e homenagear o grande rei do Baião, o mestre Luiz Gonzaga, no completar dos seus 100 anos. Um evento inédito e espetacular com os maiores nomes da atualidade do forró, abrindo a programação do São João do Nordeste. Tudo isso envolvido em uma cenografia característica, repleta de ambientes rústicos do sertão, como vilas, igrejas, casas, quermesse com barracas de culinária típica, retentistas, jogos, apresentação de quadrilhas, barracão pé de serra e parque de diversão. Como grande diferencial, o festival criará os ranchos que estarão na área externa do evento, onde patrocinadores e bandas poderão interagir com seus convidados. Para o público sentir um pouco o clima do evento, haverá todas as quintas do Fiteiro Praia, os Esquentas, do maior forró do mundo, com apresentação de várias bandas de forró. E por falar em bandas de forró, vamos fazer um concurso para revelar novos talentos desse segmento, que terão a oportunidade de se apresentar com as maiores bandas no festival. Dentro desse extraordinário mundo junino, teremos como principais atrações, aviões do forró. Você morrendo atrás de mim, eu quero ver, você correndo atrás de mim. Garota safada. E também vou fazer com ela, agora eu me doidei. E também vou fazer com ela, eu me doidei. Forró do moído. Solteiões do forró. Forró dos plays. Eliane. Pé de ouro. Boca a boca. E um show especial com Bruno e Marrone. Alô amigos da imprensa e artistas de Fortaleza, é com grande satisfação que recebemos o convite para participar do evento maior forró do mundo. Ficamos muito felizes de poder unir nossas vozes ao mundo do forró, de estarmos presentes na abertura do São João do Nordeste, principalmente sendo em Fortaleza, capital do forró. Em junho, queremos ver o Brasil em peso, não é Marrone? É isso, no maior forró do mundo. E o bicho vai pegar, viu galera? É isso aí. A gente espera você. Tudo isso acontecerá na Arena do Sítio, localizada no Eusébio. Uma enorme área no Ceará, reservada para grandes eventos. Toda a extensa campanha publicitária terá como base inicial as seguintes peças. Outdoors duplos, panfletos, car door, ônibus bandas, cartaz, fan page, twitter, hot sites, blimps gigantes. Você é nosso convidado para fazer parte do maior evento de forró do mundo, abrindo São João do Nordeste. Tchau. 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 Tchau.